Olá amigos do canal Fatos da Fazenda. Pequenos insetos podem provar que tamanho não é documento. Até mesmo elefantes correm desesperadamente quando encontram alguns desses insetos. E é por isso que no vídeo de hoje você vai conhecer os 5 insetos mais perigosos do mundo. Se você encontrar algum deles corra o mais rápido possível. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e deixe o like. Isso vai nos ajudar muito. Agora bora pro vídeo. Vespa Mandarina Também conhecida como Vespa Japonesa Gigante. Essa é a maior Vespa do mundo podendo medir mais de 5 centímetros. Esse inseto é realmente muito assustador e a sua picada é extremamente dolorosa. O veneno dessa Vespa pode gerar reações alérgicas e dissolver o tecido em poucos minutos. E é por isso que poucas picadas são o suficiente para acabar com a sua presa. São registrados cerca de 40 óbitos por ano devido ao ataque dessas enormes Vespas. Tretominae Essa é uma subespécie da família dos barbeiros. E com a sua cabeça fina e alongada, esse inseto se alimenta exclusivamente de sangue de animais e até mesmo de pessoas. Popularmente conhecido como Percevejo do sertão, esse pequeno inseto pode ser altamente letal. A picada deste inseto é bastante perigosa, pois pode transmitir a doença de chagas causada pelo parasita tripanossoma cruzi. As mudanças no corpo humano são imediatas causando vergonhas e erupções cutâneas. Esses pequenos barbeiros são responsáveis pela morte de cerca de 12 mil pessoas por ano. Abelhas As abelhas são insetos extremamente agressivos e vão proteger o seu ninho a todo custo. A espécie mais temida do mundo é a abelha africana e quando elas são ameaçadas, elas podem perseguir a vítima por até 400 metros. As abelhas africanas são encontradas em abundância em todo o território brasileiro, e elas são capazes de abater até mesmo animais de grande porte como cavalos. São registradas cerca de mil vítimas fatais por ano. E quando elas vão atacar, elas sempre atacam em grupos, mirando principalmente a face e os olhos de suas vítimas. Doryluz Com uma colônia que pode chegar até 22 milhões de formigas, essas são as formigas mais temidas do mundo. Até mesmo animais de grande porte como elefantes correm do ataque desses pequenos soldados ferozes. Para alimentar a sua enorme colônia, as formigas doryluz atacam qualquer tipo de presa que estiver pela frente. E elas podem estraçalhar qualquer animal e até mesmo seres humanos em questão de minutos. Se encontrar essas formigas, corra o mais rápido possível. E o nosso primeiro inseto mais perigoso do mundo, é o responsável por mais de um milhão de óbitos por ano. Os mosquitos são os insetos mais perigosos do planeta. Eles são os principais transmissores de doenças extremamente letais como a malária, dengue, febre amarela, e diversas outras doenças. Com uma picada quase que interceptível, esses pequenos insetos se alimentam exclusivamente sugando o sangue de suas vítimas, podendo transmitir algumas doenças que podem ser incuráveis e fatais. Por isso eles são os insetos mais perigosos do mundo. E aí? Se você gostou de conhecer os 5 insetos mais perigosos do mundo. Eu aposto que você também vai adorar assistir o outro vídeo aqui do canal sobre a ilha mais perigosa do mundo. Não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até logo! Tchau! 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 Tchau!